Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui em casa pronto para mais um vídeo no TikTok Mas antes eu preciso divulgar uma novidade Uma novidade O que? Você ainda não conhece o TikTok? Não é possível Gente, essa é a onda do momento Que animal que eu sou? Leão Eu sou o Leão Está todo mundo aqui produzindo vídeos e desafios Que viraram moda na internet Mas eu vou te ajudar, vou te ajudar O QR Code já está aqui na sua tela Basta você apontar a câmera do seu celular E instalar agora o TikTok Ou baixar o TikTok pelas lojas de aplicativos E atenção No próximo domingo legal, dia 7 de junho Vamos trazer toda a diversão dessa grande comunidade Para uma edição especial de Dia dos Namorados Do Passa ou Repassa Com perguntas e curiosidades Sobre dois casais Além de provas com desafios Que estão bombando por aqui no TikTok Eu convidei o Júlio Cossiello e a Tata Para enfrentarem a Flávia Viana E o Marcelo Iê Iê Nessa disputa que promete muitas confusões e risadas Então, baixe agora mesmo o TikTok Toque pelo QR Code que está aqui na tela Acesse o menu Descobrir E digite Passa ou Repassa Para votar nos desafios que os casais devem realizar durante o game Então, entre nessa brincadeira você também com a gente E poste vídeos usando a hashtag Passa ou Repassa Tô te esperando hein Aqui no TikTok E aí Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti